O condutor, ao sair de seu trabalho sob chuva forte, enfrenta uma pista alagada. Ih, alagamento é terrível. Nesse caso, o que ele deve fazer? Aumentar a velocidade para atravessar a área alagada. Olha, não passe correndo dentro de área alagada, tá? Esse lance aqui de aumentar a velocidade aqui. Se fosse aumentar a aceleração, eu até concordaria. Olha, mas se ele acelerar mais, ele vai correr mais, não vai? Vai não. Então, só colocar uma primeira marcha, uma marcha reduzida, bem forte, entra acelerando tudo que puder, que é para o motor julgar com pressão ele pelo escapamento e evitar que a água entre pelo escapamento do veículo. Mas aumentar a velocidade aqui não é uma boa ideia, tá fora. Fazer o mesmo percurso de um veículo de maior tamanho que o seu. Veja bem, tem um veículo lá e o tamanho dele é maior do que o seu. Por exemplo, você está no automóvel, você vê um caminhão ou um ônibus passando ele por um determinado percurso. Faça o mesmo percurso que esse veículo. Olha, se fosse um veículo do mesmo tamanho do seu, a ideia até seria boa, porque o que o outro passou, você também pode passar. Agora, o outro veículo é maior do que o seu, ele passou. Mas será que você vai passar? Então, obviamente, isso aqui não pode ser usado como referência. A alternativa B está fora. Avaliar a proporção do alagamento, claro, pois a água pode estar escondendo algum buraco mais profundo. Sim, faz todo sentido. Essa alternativa C aqui tem todo sentido, não vi nada de errado nela. A alternativa D, ultrapassar os veículos que estão à sua frente. Poxa, vai entrar ultrapassando dentro de área alagada? Você está louco, isso aqui não faz o menor sentido. D está fora. Alternativa C mesmo, a gente não encontrou nada de errado nela. Então, vamos lá.